A cidade da China, o maior centro comercial do país, realiza no fim de outubro a segunda-feira de mobiliários em Angola. Teremos para si fábricas, agentes mobiliários, materiais de construção, produtos domésticos, eletrodomésticos e produtos diversos. Não perca tempo. Venha e adquira o seu espaço. Aproveite e promove a sua fábrica ou a sua loja de mobiliário. Estamos na Avenida Fidel de Castro, sentido Cacoaco, Benfica. Telefone 932-3209-47. Venha e participe desta grande feira de mobiliário. Cidade da China, o seu mundo de diversidade. Olá, sejam todos bem-vindos à BMS, a melhor liga de rompimento do mundo. E eu sou o disjuntor MC, mulato dos lábios pretos, né, vocês sabem. Diretamente da TV Belas. Estou meio frio, mas enfim. Vai aquecer já, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer. Eu estou aqui com a máscara da BMS. Esse trabalho é feito por este miúdo que está aqui. Este miúdo é quem faz esse trabalho. E para você que está vendo este vídeo, queres também uma máscara da BMS, só personalizada, né, com o seu nome, da tua namorada, pessoas como Amombué, gostam de se inscrever, não sei o que, é um blindado, um aprendado. É só falar com a Omega, puxam ele no Facebook. Aliás, eu também sou já agente dele. Podem puxar-me no Facebook, eu depois trato tudo com eles, tá? Estavam a perceber, né? Ele faz mais trabalho, mas hoje não podemos promover muito porque temos batalha de rompimento e o vídeo fica muito longo e o nível, a capacidade fica pesada. Então, nós vamos arrancar. Eu, quando estou aqui, vocês sabem que tem rompimento. e hoje tem mais uma batalha de dois novatos. Passaram no casting, convenceram-me e hoje vão estar aqui para mostrar o quanto valem no rompimento. Diretamente do Zamo, Etivaldo, o outro nome, esqueci, Etivaldo, mas explica aqui, Etivaldo. Todo o poder do meu grande, nome grande. Etivaldo de Life. Etivaldo de Life. Toma. Não, está processado. Esse diga está atrás de mim há um ano. Há um ano. Não é fácil, não é porque eu sou ignorante, não. É porque tem de andar atrás dos vossos sonhos. Não pode achar muito fácil, diga, senão não vão fazer com prazer. Etivaldo. Estou aqui. Eu sei que você é um fudido. Você sabe. Epa, tu vai estrear a BMS, demorou. Sim. Pensaste que era azar, mas, se calhar, hoje não queria que acontecesse. Não, azar é meu, azar é da Belita. Ok, ok. Então, hoje vai estrear. O teu adversário, conheces? Não tens nenhum registro dele. Epa, porra, esse povo até me pesa, meu. Isso é brincadeira muito séria, né? O bico dos Tunesa. Ouvir que é general D, né? Epa, general D. Outro já fugiu a tempo, esse não vai dar tempo de fugir. É, um aplauso, um aplauso pro futebol do The Live. E diretamente do Ambo. O Ambo. O nigga veio do Ambo. Percebam bem isso. O nigga veio do Ambo. pra fazer parte da brincadeira muito séria. Bem-vindo. É só pra vocês terem ideia do impacto que essa cena tem. O nigga veio do Ambo. Falou comigo há uns 4 ou 5 meses. E aí, ele tá aqui. Ele tá aqui. É um caso muito estranho, mas ele tá aqui. Diretamente do Ambo, general D. Aplauso pro general D. Aplauso. General D. É pra o pessoal deve estar a pensar que eu tô a inventar que você viu do Ambo. Explica pro pessoal de onde é que tu vens, nigga. Eu, diretamente do Ambo, Rua dos Ministros e a Panda, general D. Ok. O teu adversário, Etevaldo, tens algum registro dele? Investigaste alguma coisa? Porque é típico dos gladiadores. Não preciso de investigar, eu tenho o Marcos Augsberg na cabeça. Convenção de tirar a máscara. Deixa eu ver, onde é que tá a moeda? Onde é que tá a moeda, ômega? Encosta mais aqui. Encosta aqui. Eita, a nossa moeda crente. Vocês são novos, se calhar conhecem regras pela televisão, então pessoalmente eu vou desesclarecer. Nós temos a moeda crente que é no Mente, que é muito famosa e cada ronde são 3 minutos. Nada de palavras obscenas, tá vendo? Ué, tá vendo, nigga? A mesma coisa também pra ti. Nós temos aqui a moeda, podem fazer a sua hora. Eu gosto de número. Coitinho de número. Gostei de número. Número! O General Dinho vai começar. É uma honra. Nigga, estás vindo de uma outra província, tudo é angola, nigga. Temos de oportunidade a todos. General D, ômega, controlo o time, tu tens... Até dá oportunidade a chegar e... Tu tens 3 minutos, primeiro round. Yo, depois dessa batalha, o pessoal vai perguntar como é que foi a batalha e vão falar que o outro gladiador não vinha. Ela me chamou de menina, mas estamos a dar conta que eu sou papá barribudo que tem dinheiro e vou levar essa novinha. Yo, nigga, isso só pode ser um milagre. Depois de comer um arroz com feijão, vou comer esse bagre. Nigga, eu vou tocar na tua alma e não nos teus lábios, tipo Label. Vou te congelar tipo as contas da Isabel. Vou te romper, eu sou um gajo muito cruel. Mano, tu exocou a sua cabeça. Vou te romper, eu sou o gajo que depois da batalha cumpre com a promessa. Sabes quem eu sou? E eu nem tô a falar do zango. Tás armado em rei, mas estás parado tipo a estátua, Cristo no lubango. Já parti toda a louça da tua casa, agora só vou determinar de partir essa bacia do Ocavango. Mano, um gajo gosto de damas gordinhas, fofinhas, bonitinhas como a dele e detesto damas burrinhas, feinhas que se babam como a dele. Eu perei a namorada dele, não perei na minha morada, perei na morada dele. Depois desse mambo, esse nigga vai querer estar na minha pele, mas você vai dar conta que você é uma grávida de flow. Estás a ser macobele. Ouve aqui, nigga, eu vou te causar muito desconforto. Eu não tenho medo de coronavírus porque a semana passada eu estava em Portugal a te lá com o Tecatito Corona do Porto. E é por causa do meu homicídio verbal que o Estado está sentindo medo, por isso é que meteram a palanca teve a ser um canal de desporto. Mano, sempre que um gajo manda uma barra o teu Estado fica inodoro e a tua inveja fede. Eu não vou testar o meu conhecimento contigo porque eu tenho mais capacidade que 50 professores e 30 reitores do ICED. Quando você quer fazer um debate de conhecimento comigo, o teu sistema cognitivo ICED. O teu ídio e o teu super-híro se perdem. Eu não estou aqui para te mostrar os dentes porque se fosse para te mostrar os dentes eu tinha que estar a fazer publicidade da Colgate. Mano, antes de se romper comigo, faz teste porque você vai dar conta que eu sou um gladiador que depois tu vais ver este gladiador a escalar o monte do Everest. Você está preso na minha teia hoje eu vou te mostrar como é que essa baleia baleia cara feia. Eles dizem que os gorgos têm dique pequena mas eu tenho mais dique do que o homem das cavernas. Se formos a ver nessa batalha esse ninguém que está não está a honrar a merda que ele tem debaixo das pernas. Niga, comigo tu não tens conexão não consegues medir o meu link. Meteste bolusa cor de rosa e tênis cor de rosa eu estou a romper com a dama pink. Mano, Mano, comigo Tempo! Tempo. E eu aviso que eu sou Iloane que tem bons gladiadores. Eu amo. Venham mais e digam de outras províncias e me puxem no Facebook do Juntor Ladinho Jaconde. Brincadeira muito séria a página. TV Belas é o canal. Edvaldo, primeiro ronde, três minutos, nada de palavras obsceno. Até que eu curti do teu flow. Só que a parte que mais me cuidou é quando acabou. muito obrigado a TV Belas e a BMS por me dar a oportunidade de mostrar o meu talento para Angola e o mundo. A isso eu chamo de benção e não de pesada. Também quero agradecer ao indivíduo que nesta batalha se disponibilizou em entregar o seu corpo como saco de pancada. se você passar desta batalha será considerado não uma benção mas sim uma caçola. Ups, já me decepcionaste. O do Juntor te mandou cuspir e você arrotaste. Bebeste Coca-Cola? Se o do Juntor te meteu a batalhar comigo é por causa de muita confiança que eu lhe dei. Eu vou te prender numa cadeia de covardia onde a tua mãe não vai conseguir me bajular nem te tirar confiança. Você nunca será número um mesmo sendo guarda-redo. A tua fraqueza é bem estranha. luta e sozinho mesmo assim perdes. Se o do Juntor te meteu a batalhar comigo é porque ele tem certeza que antes de Deus passa por Jesus. Se inteligência fosse roupa tu e os dois niggas andariam nus. A minha força é suprema por isso que eu tenho o donde. Eu sou capaz de te matar e com teu sangue a parede da TV belas eu pinto. Ando toda a cidade de Luanda a fazer grafite até o rocha pinto. Puto, não brinca comigo ou enterro. Me proibiram de lutar porque cheguei de matar a mão vizinho com o berro. Que vocês são azarados tipo, se vocês são azarados isso também já sei. Na tua casa não te curtem dois vizinhos em vez de jogar suéca quando na tua casa morre alguém joga um play. tentaste falar desse problema com teu pastor e ele te disse calma irmão na próxima que morreu teu pai e tua mãe a gente vai jogar salão. Não brinca comigo ou te avanço e capoto contigo estilo a noite e dia. Não me confunda não sou preto show não mato lá um mato todos pandeminha. Descobri que você e a tua dama são meus fãs e que me curtem na escondida. pornografia. Eu sou mesmo bom quem não sabe com o Eduardo nessa batalha já passou. Esse burro fumou lhamba no ovo e tu perguntou se a noiva já chegou. Depois de eu passar dessa batalha eu vou dar um grande aboda e beber na tua cara até chamar Diogo o cão. Por isso é que eu vou convidar todos os meus amigos da gangstar do Juntório e oito pessoas não quero saber da pandemia portanto lá Chucho convide 19. Eu tô muito tempo nesse raço noite e dia nesse raço por isso é que o meu flow tá bem guda o teu flow só tá bem morto porque você é mãe ajuda. São barras atrás de barra eu deixo a tua família tonta sempre que você tenta montar game minha cruz chega e desmonta minha turma é dos mais barra tua turma é só da Mônica se vês contra a minha label é melhor que tens a certeza minha tropa é mercenário tua tropa é dos Tunesa tempo tempo esse é o que volta de live general de último round três minutos nada de palavras obscenas ei ô negas primeiro esse nega já queria lhe dizer que ele é um gajo antigo no movimento tipo Jacinto disseste que você pinta ou roxa pinto mas esqueceste de endereitar o teu pinto e nessa batalha tu vais ver que liricalmente eu brinco e você não teve precaução eu sou superior a ti porque a minha boxa é o teu calção a inteligência nunca vai te querer como amante enquanto pode me ter como marido me compararem contigo é tipo compararem um vírus com um antídoto eu tô bem fixo no crucifixo enquanto você tá à procura a palavra derivada por sufixo o disjuntor já ligou pra mim um gajo já tá a contar as notas tô bem fixo eu vou fazer dessa liga um bordeu e vocês não vão passar de meras meretrizes você vai ser a minha bitch favorita vou te deixar com o boi de marcas cicatrizes e cicatrizes porno então todos coleteiros fiquem felizes men não é só em Angola em Portugal também vi vilas boas eu tô a desperdiçar conhecimento porque eu tinha que estar a fazer um debate amanhã com o Fernando Pessoa até não tô a te ignorar porque eu tenho dúvida que você é Pessoa porque com a boca cagas e com Pessoas nega contigo eu tô a fazer uma história antagônica as tuas rimas vêm ressacadas moz nega já anda com água tônica enquanto um gajo tava a ver histórias da carochinha você tava a ver que ia mostrar os conceitos de histórias da Mônica men comigo você anda preso no obscurantismo eu sou capaz de virar o CEO da TV Belas pra te meter no autodidatismo a partir de hoje eu sou um gajo man eu vou te fazer eu vou fazer hoje todo teu corpo cheirar mal e você vai dar conta que um gajo não brinca e não joga tênis os moz nega já não precisam de bola porque cotão tênis joga um tênis sente como é que um gajo te faz manchete se eu tiver que jogar cotão tênis vou te bater liricalmente da cara vou te dar com bola de raquete sente como é que um gajo rima com a minha voz nenhuma dama mais que aceita por isso é que foste pedir pra te cantarem que se baba não baba dois men hoje você vai dar conta que eu sou um psicoanalista eu não vim aqui pra romper contigo eu só vim conquistar uma jornalista me mata men você hoje comigo vai chamar a tua mami porque eu e o casogami preparamos um tsunami para poder bater na tua mami sente como é que o diniga rompe e você não falaste nada de mim a minha rima tem princípio e não tem fim eu sou o gajo que fez pudim com as dicas do Vladimir Putin men a partir de hoje a partir de hoje tu vais dar conta que um gajo é do Ambo e passei por Bié passei pela Canata e passei pelo Cunji me desculpa senhor da TV Belas porque que me deste feijão senão já tem uma lógica do fujo hoje eu vou estragar a tua carreira e a tua irmã quando te vê vai falar que é azar mas lendo pau que tinha boi de coisas pra você bater porque que não bateste na madeira hoje em dia todo mundo vê as minhas rimas e consegue ver o meu rosto e o meu reflexo no espelho você é um niga que não tem nada a ver isso é falta de respeito você está pisando nos tapetes vermelhos meu niga rompei comigo todo mundo sabe que você é fraco me chamaste de menina mas a tua irmã quando esteve comigo na cama recebeu mais orgasmo do que um macaco tempo tempo é foi o general de Edvaldo último round 3 minutos nada de palavras observa eu quando vi para romper agradeci o meu disjuntório me deu uma suculenta mas agora tu vai fugir esse é um boi boi rabugendo é nesta batalha que eu vou te romper com a minha mente mágica e pancha de Zetanay avisa já nos miúdos da tua squad que hoje eu estou boi fly mentiroso é o pedreiro que te disse que nós os dois estamos no mesmo nível sua talocha hoje você vai bater em todas as cores até na rocha hoje você vai perder rede tu estás muito lento para um gladiador seu papá swag não brinca comigo eu não sou teu amigo nem teu irmão são muitos são muitos anos de estrada eu já me sinto alcatrão eu sou boi complicado tipo a torre de babel eu falo eu sou boi complicado tipo a torre de babel não brinca comigo pergunta no latino eu falo português com o neurônio americano eu dei o seu dólar mesmo sem ele da latino todos os gajos que pisam nesse tapete tentam se armar sem rei ou de guing por isso é que quando tu dizes que és melhor que eu eu de ler o guing eu estou acostumado a romper com toda a becedade nem você que vai me complicar seu W King as minhas músicas fazem todo mundo bailar quem é você que não dança ou baila King por isso é que quando eu estou a dropar ou estou a romper todo mundo vem cá me ver portanto Camone King as tuas músicas não tem conteúdo você só canta bobagem eu acho que tu és o Bobani King no rap eu também sou tipo que vai estragar nossa amizade é dinheiro não te curto muito Bruno King foi falar que você é bom tá fora de questão fui mesmo eu que mexi no teu arroz com feijão só pra te mostrar o quanto eu sou capaz ou sou muito fogão dos complicados que faço o teu elenco da paz a tua irmã só tem 14 anos mas pai de 40 que lhe arrasta como é pensa bem aconselho a tua irmã assim gemina e madrasta por isso que eu te disse que eu sou complicado tipo a torre de Babel do Juntote até o Paul Nelson sabe que eu sou muito novo mestre pra essa defesa do Rangel de Babel faz a ver como é que eu tô a te matar a tua fraqueza eu sinto que até a calça tá me apertar me tornei num cangaceiro todos meus oponentes morrem nesse dia e nessa hora por isso é que até o bebê chorão até oi chora o rei loi lamenta toda hora se até a cantora a Rita ora desaparece tipo gira a bola segue o exemplo do recreativo cala não tem a ver de falar tu dizes que não ligas pra aquilo que eu digo quem você pra não ligar se até a Champions liga se até a minha dama que tá na Espanha a curtir o BBVA quando me envia uma mensagem eu lhe digo che liga a espanhola tempo 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 fair play fair play fair play pra que não lutem ou não sejam como o Penel que tira a faca nós não queremos esses teatros aqui fomos severamente significados então nós não queremos esses teatros aqui fair play foi importante pessoal a minha direita eu tenho o Tivaldo de Life e a minha esquerda eu tenho o General Dick que veio direitamente do Amor nós agradecemos vamos aplaudir o esforço do Niga a sair do Amor que é o Tivaldo de Life então pra você que está vendo esse vídeo vote no canal TV Belas deixe o teu comentário aí com o nome do gladiador que achas que é o vencedor este é o Tivaldo de Life este é o General Dick a próxima semana nós estaremos de volta eu sou o disjuntor MC é que é a eletricidade verbal filho do Golf o Mulan de Jair dos Pretos e fomos aceita-nos que somos TV Belas feito com amor para a sua casa